Contra o Corinthians, portanto o Corinthians nessa abertura de campeonato vai fazer 4 jogos seguidos aqui no Paquembu 3 como mandantes e este contra o São Caetano daqui a pouco Campeonato que já teve 4 partidas disputadas, né? E foram 3 empates, Mirassol 0, São Bento 0, São Paulo 0, Novo Horizontino 0, Ferroviária 1, Ituano também Atacar para o lado direito e a bola tá rolando, você curtindo ao vivo aqui no Premier com exclusividade São Caetano e Corinthians Está aí o estreante Juninho Capixaba, boa bola do Jadson, invadiu a grande área, pé direito, bateu cruzado, houve o desvio de cabeça Lá vem o Jadson, a cobrança ali na primeira trave, de cabeça, o Marino mergulhou e olha o Espirra, vem de novo ali por dentro O que faz o domínio é o Wesley, olha o lançamento longo, posição legal, vamos ver se vai conseguir chegar pelo lado de lá Está aí a cobrança do escanteio, bola alta na grande área, Paulo Buena ganhou, Marino foi bloqueado pelo Pedro Henrique Ele conseguiu ganhar, bola de novo bloqueada pelo Pedro Henrique, é mais um lateral Ih rapaz, apagou a luz aqui no Paquembu, a bola desviada pelo Pedro Henrique, o Arthur vai interromper o jogo com 6 minutos e 45 segundos Porque apagou totalmente a iluminação aqui no estádio do Paquembu O juiz normalmente não faz isso, ele deixa correr e depois dá como se fosse acréscimo Nós vamos começar o nosso cronômetro de onde a partida foi interrompida, até para não ficar com o cronômetro ali com 2 horas de jogo O Chiquinho na bola, lá vem fechando a pique na área Casinha acompanha por dentro, o Rodriguinho vai trazendo, bola lá na direita Para o Romero, entrada da grande área, a batida, Elton O Corinthians também acendeu ali, não foi só a luz, né? Está aí a finalização do Romero, boa defesa do Elton Aí o Fagner, Jadson, lindo toque de letra Aí o Romero, não sei se a intenção dele era tocar no Casinha, se era tentar algo diferente Pegou o Pedro para fazer o corte, Clayson insistiu, ganhou o lance para dentro da grande área Rodriguinho, a bola explode no Sandoval, o Rodriguinho, espalma, Elton Fica sentindo, caiu sozinho ali o Pedro Costa no primeiro lance Repare aí, o Clayson vai trazendo, aí sai a bomba do Rodriguinho Ela explode no peito do Sandoval, perna, veja aí de novo, ó Agolou para trás, vem cruzamento do Fagner, Casinha cabeceou, Clayson dominou a bola Quer dizer, ele bateu na bola, não conseguiu dominar, né? Ele na dividida ali acabou tocando a sobra do bola para o Rodriguinho Enfiou por dentro, Casinha ajeitou para o Jadson, a batida Gol Do Corinthians Jadson São 16 minutos do primeiro tempo Uma boa trama, que começa com uma linda Olha o lançamento para o Clayson Mano a mano ali com o Pedro Costa Tentou a enfiada, que bola Para a chegada do Juninho, lindo drible, a batida Elton Enfiada de bola Olha a bola corte que vai fazer o Juninho Tirando da marcação o Marino A parada da energia foi boa Ali o Romero, boa, a bola para o Fagner Ele ganhou a dividida, vai sair com ele o Sandoval Ih, rapaz, Sandoval se atrapalhou Caiu sozinho, né? Ele pisou de mau jeito Sozinho o Sandoval Agora o Bandeira está na frente dele, né, rapaz? Como é que o cara erra um lance desse? O Sandoval leva vantagem Nos seus confrontos contra o Corinthians Olha a boa roubada de bola do Corinthians Está aí o Kazin Passe para o Romero Chegou na linha de fundo Lá vem cruzamento na área Tira de cabeça o Domingos Olha a samba, Clayson Sandoval lá do outro Lançamento é para o Sandoval Ele ajeita de cabeça Tira ali o Fagner Rodriguinho domina Bola para a área Lançamento aqui na segunda trave Balbuena tentou tocar Acabou jogando a bola para fora Eu tenho a impressão que se o Balbuena não toca, né O Rodriguinho partiu para cima ali do Pedro Fez o corte Foi para a linha de fundo Cruzamento para trás Dominou o Romero Está de costas de bicicleta Que isso, Romero A enfiada longa para o meio Opa, Balbuena Esquerda porque ele viu que o Juninho Capixaba Não tinha ninguém marcando ele Está aí para o Jadson Está meio desarrumado aqui o São Caetano Enfiada para o Cazin Quem sabe agora Fez o corte pé direito Foi travado pelo Domingue Foi para a linha de fundo Bandeirinha está dando impedimento na bandeira do lado de lá Jogador do São Caetano Tem a bola alta ali para o meio da grande área O desvio A bola passa Raspando a trava esquerda Cruzamento O toque de cabeça do Regis A bola passa muito perto E passou na frente do Carlão Que também estava por ali Para você observar ali que efetivamente Houve um pisão ali do Sandoval Milton Júnior Dutra Número 19 Vem para o jogo Vai fazer a quarta partida dele Com a camisa do Corinthians Vai Cazin 18 E por mais que o Cazin seja simpático Não há simpatia que resista A bola que ele joga Então a dobrança Vem a bola alta Forte lá na segunda Atrava E o desvio Gol Deu impedimento a bandeira Quando a bola sai Olha a sobra do outro lado Gol Do Corinthians Júnior Dutra Dezessete Vamos chegando A dezoito minutos Acabou Indo valorizar a posse de bola Rola para o Júnior Dutra Chega de trás O Jadson Boa bola lá na frente Falhou o goleiro Gol Do Corinthians Jadson Na marca de vinte e nove minutos O Jadson fez um passe Em direção ao Júnior Dutra Só que o Júnior Dutra Não consegue dominar a bola Ela passa E aí o goleirão Enganado pela passagem Do Júnior Dutra Uma falha Inacreditável Bola para o Clayson Clayson vai buscar lá O lado do campo Faz um cruzamento Ali uma bola Olha a sobra de bola Para o Camacho Na grandeira Rolou para o Romero A batida Gol Do Corinthians Romero Quarenta e dois minutos A jogada foi passada